Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo e hoje você confere os 5 melhores trailers da semana. Alien Isolation teve dois mini trailers divulgados. No primeiro a gente vê que nem sempre é uma boa ideia atirar. E no segundo a gente descobre que às vezes não tem escapatória mesmo. O trailer de Battlefield 4 serviu para introduzir o último DLC para o game. Chamado de Final Stand, o pacote traz quatro mapas que se passam na região Ártica da Rússia. No trailer de FIFA 15 a gente conhece e aprende um pouco mais do sistema de comemorações presente no game. Resident Evil Revelations 2 teve um trailer divulgado e a principal atração são as protagonistas. Moira Burton e principalmente a Claire Redfield. Além de trechos assustadores que remetem ao bom e velho survival horror, a gente pode conferir também alguns dos locais presentes no game. No trailer de Sunset Overdrive o destaque vai para a loucura do game sem regras. Várias opções de customização e ainda um pouco do modo multiplayer também foram mostrados. Tá aí, curtiu os trailers? Não esquece daquele like, beleza? Assim você ajuda muito na divulgação. Se inscreve aqui no canal também para não perder os próximos vídeos. E claro, manda um vídeo para os amigos do Facebook para aqueles que não conhecem passarem a conhecer aqui os vídeos do Guilherme Gamer, beleza? Até mais, valeu e tchau.